Olá, eu sou o Luiz Moreira e eu sou Irã Silva. E estamos aqui para demonstrar para você como é fácil trabalhar com a nova coleção de adesivo Luiz Moreira. Essa coleção vem com o nome de Semaninha. Vamos mostrar um dos primeiros modelos, olha só. Esse daqui é o nosso margarida com caju e ele é muito fácil de aplicar. Vou passar para o Irã e ele vai dar todas as dicas de como vai ficar maravilhoso o seu pano. E vamos explicar de uma maneira bem simples, tá? Eu recortei ele, ele ficou dessa maneira aqui, ó. Só cortei bem delineadinho o arranjo inteiro, tá? Vou colocar sobre o meu tecido, qualquer tecido que suporte o calor do ferro, tá? Cubro com papel manteiga ou qualquer papel. Ferro na temperatura máxima, tá? Eu vou segurar um pouco, não vou segurar muito, tá? Então eu vou fazer isso, ele já fixou no meu tecido, tá? Bom. Mas eu pretendo lavar esse tecido, então eu vou virar ele do avesso. E aqui sim eu vou com mais cuidado para a fixação total porque eu preciso lavar, viu, Luiz? Exatamente. Lembrando que o adesivo já vem com uma cola preparada, então não há necessidade de colocar nada e nem tirar nenhuma película. Só recortar mesmo e colocar sobre a superfície que você deseja fazer a fixação. Do avesso do tecido sempre mais atenção com ele, pressão na mão e vou segurar mais tempo em cima do meu adesivo, tá bom? Então fiz isso daqui, espera esfriar um pouquinho, chacoalha ele, espera ele dar uma esfriada e você vai fazer com a unha assim, ó, para tentar tirar, tá bom? Se ele levantar alguma película, volta do avesso e passa de novo, tá bom? E esse novo kit do Luiz Moreira também tem um existência muito legal. Vou ensinar só a usar ele, tenho três folhas. E eu vou bater uma folha que está aqui, ó. Vou aproximar ela, não preciso fazer ela inteira, tá? Vou pegar aqui um tom de verde, pincel pituar e vou entrando dentro do desenho. Isso vai fazer uma composição no meu trabalho, tá? A gente dessa forma consegue criar um segundo plano, onde vai haver uma maior interagidade entre o adesivo e essa parte da pintura. Aumenta a nossa composição, valoriza bastante. Para cima eu sempre vou dar uma diminuída nas minhas folhas, tá? Para baixo eu posso fazer bem maior e para cima menor, tá? Nesse kit também vem uma semaninha, né Luiz? Isso, essa é a nossa proposta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui, ó, segunda-feira. Pela segunda-feira? Vou começar pela segunda-feira. Isso. Ó, um vermelho aqui, um vermelho queimado. Segura ou senão você pode prender com uma fita crepe, tá? E vou dar batidinhas. Sempre com pouca tinta. Pouca tinta é bem assim, um pouco tem como pôr mais e um muito não tem como tirar. Principalmente quando eu estiver trabalhando com estêncil. E a gente vai criar bastante trabalhos lindos nesse tema, né, de semaninha. E olha que fácil que eu fiz uma peça, tá? Em tempo real, você consegue já... Fiz a nossa primeira peça. Essa foi a primeira peça, mas aguarde, tem mais evolução aí pra você, tá bom? Olha só a proposta dessa segunda aula. Uma bela camiseta, olha só. Então o adesivo pode ser colocado numa camiseta, numa jaqueta, numa camiseta e fica lindo, pessoal. Também muito fácil. O Irã vai demonstrar pra vocês como que faz pra fazer a camiseta. E dessa vez nós vamos usar as tulipas do Luiz Moreira, né? Ele vem num 29 por 34, tá? E eu com uma tesourinha de ponta fina eu vou tirar bem rente o desenho, tá vendo? Posso dar movimento pro meu desenho também, né? Tá vendo que eu fiz o movimento nessa folha? E assim, tudo que eu não usar eu posso aproveitar numa outra composição, tá? Então eu vou fazer isso em todo o meu desenho, cortar bem delineadinho, tá? Fiz isso, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou dispor ela na minha camiseta. Da melhor maneira, tá? Vou cobrir com papel, de novo. Sempre eu dou uma proteção pro meu tecido. Dá pra fazer direto, Irã? Dá sim. Mas é bom a gente sempre proteger. Ferro na temperatura máxima. Nessa primeira fase eu não preciso ficar muito tempo com ferro aqui em cima, tá? Porque ferro cada um conhece a sua temperatura, né? Então, eu fiz isso aqui, ó. Mas, parece que eu repito muito, mas é muito importante a gente virar do avesso e passar isso bem passado do avesso. Porque são vestuário ou roupa que eu vou lavar, o pano de copa que eu vou lavar e eu preciso de fazer isso muito bem feito, tá? O avesso para a fixação total. Tô trabalhando com uma malinha, então eu vou proteger, tá? Aqui sim eu vou segurar e vou ficar mais tempo com o ferro em cima da figura, tá bom? Lembrando que essa peça, depois de feita essa fixação pelo lado avesso, ela pode ser lavada normalmente na máquina, pode deixar de molho, que ela resiste a todas essas lavagens. Isso. Eu protegi? Você pode proteger a sua também, se for um pano branco, alguma coisa assim, que você não queira que amarele, tá? Só assim já ficou muito bonito, né? Mas podemos melhorar um pouco mais ainda. Posso mesmo, essa nova coleção, ela vem com o stencil que o Luiz Moreira desenvolveu. Então eu vou colocar aqui do lado para fazer uma sequência do meu arranjo, tá? Lembrando que o Luiz mostrou, ele vai para a camisinha, vai para a manga. Tá vendo? Olha, ele vai para a manga. Então é uma opção que vocês podem explorar bastante, né? Ela poderia correr para a costa. Então, são sugestões, que é onde você pode usar seu bom gosto e criar sua peça exclusiva. Então eu vou pôr aqui o stencil, tá? Essa stencil é bem legal também, produzido, é desenhado pelo Luiz Moreira. Vou pegar aqui pouca tinta no meu pincel e vou dar batidinhas, ó. Porque eu quero que ele fique bem marcado na camiseta, tá? Quando eu quero que fique suave, eu vou dar voltinhas assim. Quando eu quero bem marcado, eu vou dar batidinhas, tá? Eu estou trabalhando com branco no preto, tá? Pode ser que a primeira camada não fique assim, tão branco. Você pode dar uma segunda camada. Ou se você quer suave, pode ficar com a primeira camada só. Sempre prenda com uma fita ou segure muito bem para ele não se movimentar. Você vê como é simples usar os adesivos, né? Não tem segredo. Não, olha só que bonito que ficou na lateral da minha camiseta. Posso fazer aqui entre o meio? Posso. Vou pegar aqui, ó. É só essa... Essa traminha que o Luiz fez aqui, ó. E eu não estou batendo em cima do adesivo. Estou batendo só... No tecido. No tecido. Olha que bonito que ficou. Posso continuar fazendo aqui, ó. Ele não precisa ser usado só de uma maneira, né? Olha, você está vendo que eu estou usando só um pedaço dele. Não estou usando ele total. E com o tecido de folha, eu posso brincar aqui com um pouquinho de tinta branco. Faço uma camadinha, tá? Só as folhas. Não é total. Vou pegar um pouquinho do vermelho. E vou passar em cima. Eu quero que apareça o vermelho. Olha que bonito. E vou continuar fazendo só nessas lateraisinhas, tá? Não existe uma regra, tá, gente? É só ir jogando mesmo a folha sem excesso, tá? E olha que bonito que ficou. Gostou dessa ideia? Agora faço uma proposta para você. Vamos dar uma implementada maior? Um desafio maior? Espere a nossa terceira aula. Não perca, você vai ver que está fantástica. Nessa nossa terceira aula, a proposta é um pouco diferente. É criar um modelo exclusivo. Como assim? Os adesivos do Luiz Moreiras, os desenhos, são proporcional entre si. E você pode criar a sua própria composição. Veja bem, eu tenho aqui o girassol, ele vem assim a cartela, cheia. E também eu tenho agora aqui a maçã. Então o que a gente vai fazer? Vamos recortar da mesma forma e vamos montar uma composição. O tema nosso vai ser girassol com maçã. É isso, Ira? Isso mesmo. De uma maneira super fácil, né? A gente continua na terceira aula de uma maneira fácil, tá? Para todo mundo fazer igual. Eu recortei a minha maçã, Luiz. Ela ficou assim, tá? Bem delineadinha, com o cabinho, tudo certinho, né? Ficou assim, já está bom, né? Mas eu vou querer usar a metade dela. Ó, eu vou recortar e eu vou diminui-la, tá? Luiz, permite que a gente faça isso com os desenhos dele. Tá vendo? Ficou em duas, tá vendo? Como eu vou usar outro cabinho, eu vou tirar aqui um pouquinho mais das folhas, ó. Mas não joga nada fora, tá? Isso aqui tudo dá para a gente usar em uma outra composição. Tá bom? O girassol eu fiz da mesma maneira, ficou dessa maneira. Tudo solto, né, Luiz? Vou colocar ele aqui em cima do tecido. Sobreponho só um pouquinho, tá? Eu não sobreponho muito, tá? Vou sobrepor aqui um pouquinho. Esses dois, dois, como é que fala? Os botões do girassol e a maçã, aí você vai colocando ela. Pronto, fiz a minha composição, tá vendo? Não tem muito segredo. Papel em cima, tá, gente? Ferro na temperatura máxima. E agora, como ele tem duas composição, ela vai unir e vai se tornar uma só. É isso. Isso. Tá? Por isso que a gente fala que não pode fazer muita sobreposição, né? Para não ficar muito grosso, né? Para a gente derreter isso aqui agora na... Lembrando que eu estou fazendo um pano de copa que vai ser lavado. Então eu vou virar ele do avesso. Ferro na temperatura máxima. E vou, olha, a minha composição quase dá a largura do... Da tabuinha. Do pano, né? Isso. Então eu vou aqui, ó. Seguro. E vou trazendo ferro para dentro da minha composição. Com um pouco de pressão na mão, tá? Se o seu pano é muito delicado, pode pôr no pouco do papel, tá? Para ele não amarelar. Eu vou fazer isso em toda a minha composição, bem com calma, tá? Vou fazer isso umas duas ou três vezes, indo e voltando com o ferro, tá? Porque eu vou lavar isso aqui, eu vou deixar de molho, né? Vou bater na máquina. Então eu preciso que a sacola derreta e gruda bem na trama do tecido. É isso? Exatamente. E o avesso é muito importante para isso. Se fosse uma caixinha... É o mesmo processo. Vocês vão colocar sobre o MDF, o adesivo já recortado, cobre com o papel manteiga, um sulfite e desliza o ferro livremente. Só não vai ter o avesso, porque daí é uma peça decorativa. O avesso é somente de tecido que vão ser lavados. Olha que bonito que ficou. Mas dessa vez eu quero um pouco mais. O que você pode mostrar para a gente? Ó, aqui é álcool 46 graus, que é de limpeza, tá? Eu vou umedecer todo o meu desenho. Estou umedecendo, tá? Não vou molhar o meu tecido, tá? Pincel de ponta chata, pouquinho a tinta no pincel. E eu vou contornar o desenho, tá vendo? Eu vou delinear ele. E depois eu vou vir girando o meu pincel para suavizar essa tinta, tá? E o álcool vai facilitar bastante que eu faça isso em uma velocidade rápida, tá? Não vai demorar muito para fazer isso, porque o álcool permite que o pincel deslize mais rápido. Você está usando que cor aí, não? Eu estou usando cinza lunar. Certo. As pessoas perguntam, como que eu uso? Sempre o próprio adesivo dá essa dica para a gente, tá? São cores que combinem com os elementos. Cores claras, cores que combinem com os elementos, isso mesmo. Isso eu vou fazer em volta de todo o meu desenho, tá? Caso ele seque, porque ele estava quente, ó, o álcool de novo, vou umedecer o meu trabalho, tá? Com um gatilho bem forte, não vou molhar ele. Essa umidade é muito essencial, porque o que ocorre? Em regiões muito frias, a umidade vai manter mais no tecido. E em outras regiões mais quentes, ela vai evaporar com mais facilidade. Então você pode sempre ir mantendo essa leve umidade no tecido para dar essa expansão da tinta. Isso dá profundidade também, né? Isso traz o desenho para cima. Nessa aula a gente consegue fazer todos os elementos, onde essa composição, essa parte da pintura, vai interagir muito mais ao adesivo. Então vai se tornar mesmo uma pintura. As pessoas vão olhar e vão achar que foi pintado, né? Que é a intenção desse adesivo, né? E sempre pouca tinta no pincel, tá, gente? É até quase um mantra, né? O pouco tem como pôr mais e o muito não tem como a gente tirar. Lembra do sal. É a história do sal. Pouco tem como acrescentar, muito não temos como tirar. Nessa fase aqui, né, Luiz? Se eu estiver pintando, eu ia fazer de propósito, eu acabei esquecendo, tá? De deixar mais ou menos só fixado, só para a gente ver o que acontece. Mas ele já fixou muito rápido, tá? Estou pintando, levantou uma pontinha, gente? Não tem problema, termina de pintar, depois que secar você vai ter que passar o ferro nele do avesso. Isso vai ajudar com que? Fixe a tinta no tecido e na hora da lavagem ela não desbote. E o adesivo vai ficar mais fixo ainda. Mais fixo ainda. Facinho, né? Acho que todo mundo pegou, né? Como é fácil usar esses adesivos. E nesse caso, a gente está usando dois adesivos. A coleção vem com sete adesivos, e ainda estava, poderia ainda estar acrescentando mais um motivo aí no meio, e assim elaborando uma nova composição. Com certeza, posso pôr mais três elementos, quatro elementos. Vai depender do espaço que tem no tecido e da proposta que você quer atingir. Agora, está vendo? Eu fiz toda a sombra nele, tá? Eu vou usar esse estêncio também, que é muito legal. Luiz Moreira desenhou galhos. Eu vou colocar ele aqui, pincel, vou usar aqui a cor, pituar, e vou bater, tá gente? Eu estou trabalhando com uma abertura bem grande, então eu vou fazer batidinhas. Lembrando que essa cor podia ser mais escura, tá? O pessoal que tinha medo de fazer os galhos e tinha que usar aquele pincel figuinho, tá aí, a solução agora é o estêncio com galhos. E o estêncio vem para facilitar isso. Ele tem a base, que é a parte do tronco mais densa, mais grossa, e dá para usar a ponta dele, que é o término da composição. Que são só as pontas, né Luiz? Isso. Você consegue ter o início e o fim da sua composição. Colocando essas pontinhas, dá como se o galho estivesse finalizando ali, né? Isso. Para agregar um pouco mais de valores, podemos colocar ainda umas folhinhas. Folhos, olha só que legal. Esses estêncios que o Luiz Moreira desenhou para a gente, vai facilitar bastante. Eu vou usar o cinza, tá? Mesmo cinza que eu fiz na sombra, eu vou forçar ele aqui. Vou, com o vermelho, fazer essas pontas ficarem mais queimadas, tá? Vai dar, assim, umas folhas bem legal, com as pontas bem queimadas. Vou continuar com o cinza e vou fazendo esse jogo de folhas, tá? Mais forte na base e mais suave para cima. Com o vermelho, eu venho só queimando as pontas. Fica bem interessante. Aqui na parte de cima. Aqui um pouco menor, tá? Não precisa usar a composição inteira. E aqui do outro lado. Fica menor ainda, ó. Isso enche o nosso arranjo, né? Dá bastante... Enriquece o trabalho, né? E essa foi a nossa terceira aula. Um pouco mais elaborada, com mais detalhes, mas feita especialmente para você que está aí do outro lado. E lembrando, são sete adesivos, você pode fazer muita arte com isso, interagir. E outra, é um produto exclusivo da Vitrine do Artesanato, onde você só consegue aqui, com a gente. Não tem em lojas. Então, acesse o nosso site www.vitrinedoartesanato.com.br Ou no aplicativo do Vitrine do Artesanato. Tá bom, pessoal? Até uma próxima. Até mais. Tchau. Tchau.